A oferta para nós aqui na Lapa, em termos de atendimento no Hospital São Sebastião, ficou muito a desejar. Nós chegamos a pensar algumas vezes que na Lapa não tem hospital. Nós temos uma estrutura excelente, o Hospital São Sebastião é grande, tem espaço, dá para fazer um monte de coisas boas ali. Mas cada situação que a gente se depara, eu inclusive com a minha família, qualquer coisinha que a gente precisa, você tem que subir em uma ambulância e se mandar para Campo Largo. A gente tem um hospital regional com recursos humanos, mas que não funciona como um hospital regional, que atende especificamente os pacientes de TB e alguns casos, como eu falei, do município, mas que a gente não sabe quem regula, como é que é regulado, quem despacha para lá, como é que entra, como é que sai. E mesmo se esse paciente entrar lá da Lapa e precisar de uma questão maior, o hospital não tem como referenciar, por exemplo, para o Hospital do Trabalhador ou para outro hospital, o que é uma pena. Então, a Lapa e a região, ela é desassistida de um hospital de referência para questões que necessitem de internamento, para questões de alta complexidade. Numa época em que só se fala em falta de vagas, falta de leitos, falta de vagas, falta de leitos, nós temos uma estrutura grande aí, reformada, onde existem vagas para internamentos de mais pessoas e espaço para fazer mais, dar mais condições de ter mais leitos, né? E isso não é problema de gestão, falta de vontade política, apoio político, não sei qual é a razão. Não é feito essas condutas e atitudes que poderiam melhorar o atendimento para a população da Lapa e região. O nosso potencial é muito grande lá, muito grande, de fazer mais coisas, mais especialidades. Só que tem que ter investimento em pessoas, em pessoas. Foi feita uma reforma, foi feita uma reforma, um centro cirúrgico muito bom, muito bonito, com duas salas cirúrgicas, né? Onde só se faz cirurgia eletiva, não se faz cirurgia de emergência. Cirurgia de emergência, como eu falei, tem que ser deslocada a Campo Largo, Curitiba, Araucário, onde se encontra a vaga. Às vezes a gente fica até pensando, quando precisa de utilizar a UPA, a gente pensa que vai chegar no UPA simplesmente como se fosse uma estação de embarque para Campo Largo. Não adianta dizer que não existe recursos. Quando existe boa vontade, criatividade e empenho, as coisas acontecem. E aí, de repente, só falta um passo à frente. Só falta uma coragem de alguém tomar a frente e dizer, vamos fazer. E aí, de repente, só falta um passo à frente. E aí, de repente, só falta um passo à frente.